O país, nesses oito meses de governo Lula, já mudou? Melhorou? Piorou? Daqui a pouco a opinião de Fred Rodrigues também sobre esse tema. Doutor Osni. Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem ido ao supermercado? Você tem abastecido o seu carro? Tem notado alguma diferença? Antes... Doutor Osni, o preço do combustível, quando o Bolsonaro saiu, era menor do que o preço de hoje. O que é isso? Sim. Eu pagava o álcool a quase R$ 4,20. Hoje eu estou pagando R$ 3,34. São números oficiais que a gente traz aqui para o senhor. Sim, R$ 3,34 o álcool. Durante um período do governo Bolsonaro... A gasolina chegou a quase R$ 8,00. Mas depois houve uma redução. Sim, houve uma redução na época da eleição. Chegou a quase R$ 8,00. Então, o óleo de soja, quanto custava? Qual era o valor? R$ 5,00. Quanto é que está agora? Pouco mais de R$ 6,00. Eu até fiz essa pesquisa aqui em outro programa. Bolsonaro deixou a gasolina a R$ 4,92. Hoje está em torno de R$ 5,90. Então, o combustível de dezembro até agora, em oito meses, ele teve um reajuste. Luiz Inácio Lula da Silva disse, inclusive, que iria abrasileirar o preço dos combustíveis. R$ 6,00 no litro da gasolina é razoável ou está muito aquém do que o povo brasileiro pode pagar? Eu acho o seguinte, a gasolina que nós estamos pagando hoje, ainda longe do preço que chegou no governo Bolsonaro. Porque esse preço que você disse do governo foi preço para eleição. Isso é diferente do preço que tinha antigamente. O preço durante todo o governo foi alto. Ele dizia que ele não podia fazer nada. Porque era paridade internacional. Porque ele tinha que obedecer. Tinha uma guerra. Agora não. Agora as coisas estão voltando ao seu normal. O diesel. Quanto é que era o diesel na época do Bolsonaro? Quanto é que é agora? Você tem aí o valor? Posso pesquisar aqui. Por favor. O diesel houve uma redução. A gente tem que ter o compromisso de informação. E o país roda em cima do quê? Do diesel? Pergunta para o caminhoneiro se ele está satisfeito com os preços do combustível. Não existe o componente internacional também? E é que esse argumento, ele é até favorável ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo diz o seguinte, vou resolver o problema do combustível. Mas na verdade, quem domina isso são as cotações internacionais? Não. Antes era a cotação internacional que compunha o preço principal da gasolina. Eu não tenho todos os fatores. Mas hoje a cotação internacional é um dos fatores. Ela não é o principal. Isso permite, por exemplo, que eu abasteço o carro com álcool a R$ 3,34. Eu estava abastecendo a R$ 4,20. Que diferença brutal nisso aí. Por quê? Porque agora, não que se desobedeça o que está acontecendo lá fora, porque a Petrobras é uma empresa que tem capital aberto e tem ações no mundo inteiro. Então, ela precisa tomar cuidado com isso. Mas ela não vai deixar que o investidor internacional diga qual é o preço do combustível aqui. Aliás, tem uma reportagem interessante da Globo. Eu estava procurando aqui. Não achei que os importadores internacionais de petróleo estão cheando com o preço que a Petrobras estava fazendo no combustível. A Globo foi uma reportagem extensa sobre isso. Infelizmente, não achei aqui. Por quê? Está desagradando. Se está desagradando a essas pessoas, deve estar agradando a gente que está abastecendo todo dia. Outra coisa, o preço do alimento. Gente, como é que caiu desse jeito? Cara, a gente ia para trás e eu vi até um churrasco na minha casa com picanha. O senhor não estava fazendo aí para o Bolsonaro? Eu vou pagar R$ 70,00 o quilo da picanha? Paguei R$ 38,00 agora. Olha a diferença. Filé mignon, R$ 42,00 o quilo. Qual que é o açougue que o senhor está indo? Eu posso dar no ar aqui? Pode, pode. Pode fazer a propaganda. É um açougue lá de Aparecida que ele vende um kit churrasco para mim. Tem um limpo de cabeça, mas ele vende um kit churrasco. Mas não tem colchão douro junto? Não, não. Ele vende a peça da picanha, vem a peça de contra filé e uma peça de fraldinha. Não é picanha fatiada, não? Não, não. Ela é inteira. Ela é inteira, é a peça inteira. É a peça inteira. Mas tem colchão duro também, um pouco de colchão duro. Qual que era o tamanho da picanha? 800 gramas. 800 gramas, então era picanha mesmo. Me passa esse telefone aí que eu quero comprar a picanha a quanto? Não, foi o kit, né? R$ 38,00 a picanha? Ou foi a média? A média. Ah, não, mas aí a gente tem que falar propriamente da picanha. A picanha você acha em Goiânia, em açougue aí, R$ 38,00, R$ 40,00.